Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, se não é nada, deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui em Duvery, tá? Quais são as rotações dos UFMS que estão aí disponíveis gratuitamente, tá gente? Aqui é o símbolo de Duvery e temos aqui a Space Duvery, você vai estar fazendo isso aqui primeiro para depois ter o circuito, beleza? E no circuito temos aqui o nosso personagem, tem Trinit, Ember e o Excalibur. Seguinte meus amigos, Excalibur e Ember são mais fáceis de pegar, agora a Trinit é chata, porque a missão da Zambula, sabe aquelas naves lá que você tem que pegar? Primeiro você vai ter que achar uma missão, pegar um item, formar esse item, depois ir lá na outra missão, matar o inimigo e é chata essa missão, tá? Então assim, eu aconselho que você farme a Trinit. E legal também, gente, se você quiser fazer um pouquinho de... pegar os Arcanos, né? Então se você quiser usar Arcanos, Energize, Guardian e assim vai, você vai ter que formar lá em... a noite, Caçada de Eidolon. Você teria que ter um bom Arframe, uma boa Sniper e uma boa Amp. O que você poderia fazer? Você pode usar uma Trinit, mesmo normalzinha, tá? Então você pode estar usando ela aqui, eu vou dar um OK aqui nela, tá? E além disso você vai estar formando o que aqui? Os Arcanos. Fechou? Olha lá. Tem uns Arcanos interessantes aqui, ó. Beleza? E no finalzinho você pega assim, você tem o Neurovisor, o Chassis, né? Sistema e também o BP. Beleza? Então eu fiz essa opção aqui de estar pegando ela aqui, eu tenho uma semana de prazo. Beleza? Bom, antes de mais nada, antes de fechar o vídeo, eu queria fazer aqui, ó. Lembrando pra nós aqui, né? Nossa alegria, nossa tristeza. A Ternocon tá chegando aqui, ó. Dia 30... dia 26 de Outubro, ó. Tá? 26 de Outubro. Então daqui 39 dias, temos a Ternocon. Beleza? Quem quiser comprar também aqui, ó. Tem o pacote, onde vai estar disponível aí todos os itens que o Baru traz. Beleza? E também, tá tendo aqui um drop na Twitch. Então se você quiser participar das nossas livezinhas, o que acontece? Como funciona isso aqui, né? O pessoal não sabe. Você vai criar sua conta, tá? Na... Na Twitch. E vincular sua conta no site do Warframe, na Twitch. Você assiste a live, aí cada hora aqui você vai ganhar um item específico, tá? Então você vai ter aqui um glifo, vai ter um bibelôzinho aqui pro povo na sua nave. E um arcano aqui, um adaptador. Beleza? Pra isso, é só assistir a livezinha nossa aqui. Até o dia 22, hein? Até dia 22, tá? Então, pra umas 11 horas eu ligo outro PC, que vai rodando uma gameplay com o rerum. O rerum seria assim, um vídeo gravado com música e tal. Às vezes eu fico no chat também com o pessoal. Mas se quiser participar da nossa live ao vivo, a partir de 18 horas na Twitch. Beleza, gente? Então fica aí o nosso... Nosso... Nossa... Nosso alertinha aí dos... Vai ter uns outros alertas também. Mas deixa eu passar depois do dia 21. Eu trago pra vocês. Beleza? Aproveita aqui, pega o seu atlete e deixa o like no vídeo. Tá bom? Até mais. Valeu. Tchau.